Música 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 Bora ai pessoal, para mais uma pescaria no Porto do Militão Música 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 O tamanho desse aqui, para começar já está bom. não dá tempo tamanho bom tamanho médio olha a tamanho dessa vamos pegar o que ele vai pegar o que ele mais um bonitão aí, saindo mais um bonitão olha o peixe de novo, olha o peixe de novo olha o peixe, olha o peixe opa, garota, vem ô, rapaz, sai daí do meio sai daí do meio tá briguento, menino, o que será isso aqui é diferente, hein? sai sai olha só que veio visitar, olha só olha o tamanho disso aqui vai sair da estrutura, menino olha só que beleza, rapaz, que bonita show de bola olha o tamanho olha o tamanho dessa aqui, ó olha o tamanho dessa piapara meus queridos, olha aí eita, pós nós vamos conversar bastante depois da piracema, hein? olha o tamanho olha o tamanho dessa menina bonito peixe bonito peixe pegou bem fisgado olha o tamanho dessa amostra mas essa aqui nós temos que soltar, né? vamos lá vamos lá, garota vamos soltar vai embora, hein? vai embora nós vamos conversar depois tchau olha o peixe já tava com saudade do seu, menino ó o porco tá cheio de porquinho médio tamanho médio, ó o porco do militão saindo peixe olha aí pra pegar mais, né? olha o peixe, olha o peixe aí olha o peixe tá de tamanhoso ó tá aí, ó tá pegando o peixe o porco do militão o porco do militão olha o tamanho mais ou menos do padrão mesmo não adianta né? que passa desse maior um pouco mas pequeno não tá pegando não só pega desse tamanho e pra cima olha o peixe aí olha o peixe, olha o peixe olha o peixe olha o peixe, olha o peixe saindo, olha o peixe tá brigando ó, ó o tamanho aqui tá bom, hein? vem, menino vem, vem, vem ó o tamanho do menino o tamanho bom, hein? olha aí o tamanho bom isso aqui, ó ó bonitão bora pegar mais tem um rosto queimendo vamos tirar isso aqui ó o peixe, ó o peixe ó o peixe opa, garota ó, que vem me visitar isso aqui é bonito, hein? ó eita, garotão isso aí ó o tamanho desse menino brigador, hein? calma que vamos só mostrar e liberar você olha aí, olha aí, olha aí, ó tamanho do timboré piauzão de quatro pintas ó o tamanho desse aqui calma, 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 menino calma, calma que eu já vou liberar você olha o tamanho desse menino aí opa, foi embora ele vai estar registrado ó o peixe, ó o peixe vem fazendo show, né? vem fazendo show, menina olha o tamanho desse aqui ó, começou a aparecer o zoio do primeiro, hein? é, o primeiro do dia ó, ó, o primeiro do dia olha só olha isso aqui é bom, hein? olha o tamanho desse aqui, ó o tamanho desses oiudo calma, 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 menino calma vou te mostrar, ó diferenciar dele, né? peixe bonito brigador olha o peixe olha o zoiudo olha o garotão não se rende fácil, não, né? vou mostrar vou mostrar você olha aí, olha aí ó, tamanho bom, hein? tamanho bom, já olha o tamanho do menino, ó olha aí saindo dos oiudos do porto militão olha o peixe olha o peixe de novo olha o peixe de novo ó, falei que ia pegar outro falei que ia pegar outro ó na mesma isca ah, garotão olha só olha que bonitão essa aqui essa aqui é porco olha o tamanho do menino olha o tamanho da lava lava de porco, ó olha só olha só olha só o tamanho desse bonitão, né? ó bora pegar mais olha só o que está saindo aqui, hein? olha o tamanho do piau olha o comedodisco, ó esse é o comedodisco, hein? pelo tamanho dele, ó olha o tamanhozinho do piau aí, ó esse sim com isca, hein? piau três pinta esse é ladrãozinho de isca vai embora, vai crescer olha o peixe de novo olha o peixe, olha o peixe olha o peixe olha os olhos olha os olhos olha aí, ó opa, vem cá garoto o peixe está longe, hein? está longe, gente ó opa, caiu, ó caiu bem dentro do céu olha o peixe, olha o peixe olha o peixe olha o peixe o que que é isso? o que que é isso? vamos mostrar é porco, é porco ó o peixe olha o tamanho dele ó tamanho bom, hein? tamanho bom aí, ó olha aí agora pegar mais, né? o peixe o peixe aí é só olha, ó ó eita menina olha o tamanho desse aqui esse aqui ainda está pequeno ainda não está tão grande olha o tamanho dele agora pegar mais, ó o peixe, ó o peixe ó o peixe, ó o peixe ó o peixe é porco é porco aí, ó ó filaçou toda, hein? vem cá, garotão filaçou todinha olha lá tamanho bom ainda, né? bora pegar mais, né? ó o peixe ó o peixe ó o peixe eita, que isso? que isso? jacundá até jacundazinho está vindo olha o tamanzinho desse vai embora vai embora, vai embora tchau ó o peixe, ó o peixe ó o peixe isso aqui está brilhento está grande, menina olha o tamanho do porco isso aí, ó ó, está esperto, hein? está esperto, menina é porco, ó olha o tamanzão desse tamanho bom, hein? está aí, bora pegar mais, né? é o peixe é o peixe ó aí, ó porquinho porquinho saindo o tamanho desse aqui pelo menos não pega porco pequenininho é difícil olha aí, pai, ó é zaiudo olha aí, zaiudinho saindo calma, menina olha aí, ó o tamanho até que bom já o peixe, já o peixe já o peixe ó está vendo? olha o que come isca aí, ó olha o que come isca, ó olha o tamanho isso que está com o homem come isca e não vem olha só o tamanzinho desse olha só o tamanhozinho do menino olha só meu Deus do céu olha mas é bonitinho, menino, né? é, parece que é uma piaparinha isso aqui, hein? vai embora vai embora vai crescer tchau o peixe de novo olha o peixe de novo olha o peixe de novo olha o tamanho do porco, rapaz isso aí sim, ó hoje está show de bola aqui, hein? não estava toda hora ainda mais está vindo olha show de bola olha o tamanho do menino caiu dentro caiu dentro da ainda bem caiu dentro da sacola olha o peixe aí olha o peixe entrar olha o peixe olha o peixe entrar olha o peixe olha o peixe olha o peixe o que que é isso aqui, hein? rapaz, isso aqui está briguento, hein? isso aqui é diferente olha a garota aí eu gosto, hein? aí eu gosto, hein? aí eu gosto, hein? ó não se rende olha, foi lá longe para se render, meu? olha só vem na maciota, garoto vem vem, vamos mostrar a você vamos liberar olha só esse aqui foi show de bola calma, calma venha, venha olha o tamanho desse olha o tamanho desse menino aqui, ó olha só que bonito bonito peixe olha o tamanho olha só nós vamos conversar muito daqui um mês, né? daqui um mês praticamente um mês vai embora vai embora, menina vai embora tchau olha o peixe de novo olha o peixe de novo opa opa será que é? será que é outro? será que é outro? ó garoto tá aí, ó ó olha só mais um aí, ó eita, olha que bonitão esse tamanho aqui tá lindão demais olha só olha só olha só mais outro olha as manchas desse aqui, ó olha as manchas desse como tá forte, olha uma, duas, três quatro manchas quatro manchas lindão esse peixe aqui, ó só lembrando que ele é ele não tem dente igual o Piau não, viu? é um roedor vai embora ih, já foi embora bora pegar mais ó vai o peixe de novo ó ó aí sim aí sim olha só o garotão olha só olha a coloração desse aqui é o quatro manchas é o quatro manchas olha isso aqui esse tá forte, hein olha olha só a coloração desse olha que lindão calma aí que eu vou te soltar vamos conversar depois da da piracema nós vamos conversar muito olha só o tamanho desse olha só que bonitão vai embora, hein menino vai embora vai embora vai embora tchau ó ó ó ó ó ó ó ó isso aqui é uma aiuda olha o bichão ei zaiuda olha só aqui tá show de bola também olha tamanho dele bonito tamanho bom olha só olha o tamanho desse aqui show de bola vamos ver se vai pegar mais ainda olha lá olha o peixe de novo olha o peixe de novo olha o peixe olha o peixe eita garotão ó olha só rapaz olha o tamanho desse desse daqui olha só eita ué enroscou aqui enroscou 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 hum vou ter que latirar não enroscou enroscou pra cá tem uma um pedaço de pau aqui também vamos ver se está tudo bem saiu 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 bora brigar olha não quer se render não esse aqui esse menino olha o tamanho dele também olha olha o tamanho olha o tamanho show de bola show de bola olha só olha aí tamanho desse menino aqui tem bastante nesse rio aqui olha olha só que beleza vai embora garoto tchau olha o peixe olha o peixe olha o peixe olha aí o que será que é isso aqui é porco é porco é porco pega de tudo nesse nesse horário geralmente pega de tudo olha só olha só meu pai amado muito obrigado Jesus muito obrigado ó capou aqui ó na minha mão tinha saído o anzol olha que bonitão bora pegar mais calpeito 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 eita garota rapaz rapaz show de bola show de bola meu velho show de bola menino breguento olha aí olha o tamanho olha só isso aqui tá bonitão demais coloração do menino olha aí ó o pai pegou bastante hein olha só olha aqui ó pela metade rapaz rapaz hoje foi show de bola hein vamos ver se eu também peguei um pouquinho pai vixe pegou um monte também vamos ver se eu peguei um pouquinho pegou tudo aqui né foi tudo aqui né foi tudo aqui é vem pegando de lá pra cá é isso aí pessoal o dia vai se findando aí né a pescaria foi boa todo mundo hoje aqui pegou peixe a maioria dos pessoal que vieram também de longe vôto poranga pegaram peixe também todos eles é isso aí pôr do militão saindo peixe e agora nós vamos comprar a casa agora Deus abençoe a quem estiver assistindo é aquele que está chegando no canal seja muito abençoado e é isso aí até a próxima se Deus quiser tchau Deus abençoe a todos tchau